Olá, seja muito bem-vindo ao programa Pibia! Em edição especial de Véspera de Natal, hoje vamos até Las Vegas exibir a grande final do Build for Tough Series 2016. E pra você que estava ansioso, vamos mostrar muita coisa boa dessa final emocionante aqui no Coral Rural. E por isso contamos com você pra participar com a gente. Mande sua mensagem via WhatsApp do Canal Rural. O número é 11-98-524-0073. Você pode também mandar a sua mensagem via as nossas redes sociais. Acesse o site do programa canalrural.com.br barra programas barra Pibia. O nosso blog é blogs.canalrural.com.br barra programa Pibia. E o facebook.com barra programa Pibia. Este ano Las Vegas teve algumas boas surpresas, como já estamos acostumados nesse esporte. E por isso vamos receber em dois programas especiais o quinto round e o short goal. Pra ficar bem separado pra você curtir tudo. É, Adriano. Foram cinco dias de evento. Onde montaria atrás de montaria, diversos touros e competidores lutaram para conseguir uma boa pontuação. Porém, só alguns que tinham chances reais de ganhar o título mundial. Sim, Rafael. E os grandes competidores eram João Ricardo Vieira, J.B. Moon, Kaique Pacheco e Perdeiros. E um desses poderia levar pra casa o título de campeão mundial e 1 milhão de dólares. E há também o campeão da etapa que veremos no próximo programa que será exibido o short goal de Las Vegas. Então é isso. Vamos ver montarias e toda a emoção da Professional Bull Riders em Las Vegas. Nervos à flor da pele e muita adrenalina no quinto round da grande final. Vamos lá. Muito bem. Cinco noites de emoções. Cinco noites maravilhosas agora no T-Mobile Arena em Las Vegas. E olha aí, ó. A taça do campeão mundial. Todo mundo querendo colocar o seu nomezinho ali. São várias fivelas, Rafael. Não é que tem ali cada ano. Vai a mesma fivela do competidor. Vai ali uma réplica dela dentro desse troféu. Travado o seu nome ali. Esse troféu é maravilhoso. Custou mais de 250 mil dólares. O mesmo da Winston Cup do NASCAR, assim, um dos melhores que tem que tá aí. O grande João Ricardo Vieira. Apresentação dos quatro líderes, né? As pessoas podiam nesse momento, Rafael, ainda... A matemática ainda podia dar a qualquer um desses quatro o título mundial. J.B. Moore. J.S. Just Ben. A musiquinha ali. Nessa hora tava todo mundo pirado. E agora vem Cooper Davis, que era nesse momento vice-líder. Vamos ver a apresentação dele. Um estádio maravilhoso agora, dentro do T-Mobile Arena. Foi por vários anos o Thomas & Mac Center e agora aí no T-Mobile. Cooper Davis, jovem também demais, né, Adriano? 22 anos. 22 anos, né? 22 anos, mas já casado, com uma filhinha maravilhosa, um homem de família, cristão de primeira. Vai ser um bom representante desse esporte. E mais um Young Gun. Vem aí, ó. Kaique Pacheco. Líder, até esse momento, líder do campeonato mundial. Como eu já disse, aí já tínhamos passado por quatro noites. Esse evento começa ao meio-dia em ponto, aí, embora aparecendo por ser uma arena coberta. Isso aí já era ao meio-dia, aproximadamente. E começando as emoções aí, que nesse momento, ao vivo, pra todos os Estados Unidos. E muita gente também que nos acompanhou pela internet aqui. Vamos aí pra uma das montarias do quinto round. Aí vem Gage Gay, no touro Brown Sugar. É um dos touros mais também respeitados. Como a gente falou em alguns programas atrás aí, os touros foram reservados, sim. E por questão de poupá-los também, de muita viagem, os touros já foram antes pra Las Vegas. Já foram bem antes. Tinha toda uma estrutura pra recebê-los lá. E por isso, na última etapa que mostramos pra você aqui no Canal Rural, não vimos esses grandes nomes. Rafael, eu fiquei surpreso que foi escolha, né? Esse dia eram touros escolhidos. E esse touro sobrou na Cumbuca. O Brown Sugar sobrou na Cumbuca na hora da escolha dos touros. Eu fiquei muito surpreso com esse touro pra mim que teria saído lá no meio do evento. Não, ele foi o touro que sobrou pra trás. Eu achei esquisito isso, mas o Gage Gay teve um bom touro e desperdiçou a chance. Stetson Lawrence, vem aí. O indião que nós falamos aqui no último programa. Em cima da mão dele, bem posicionado, só aguardando o tempo. Las Vegas, final do Campeonato Mundial, deu os oito segundos. Deu, perdeu um pouco de ponto ali, Rafael. Ele investiu demais na roda, mas o que importa são os oito segundos. Joga ele, talvez, aí pro próximo round, pra grande final. Tá aí, vamos lá, lá em cima. Vamos lá, vamos cantar, Rafael. Vai lá, não. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vem aí, Marco Antônio Gusti, no touro Hammer Down. Já tô vendo ele montando nos eventos da Real Time, que já começou valendo pra 2017. Tá indo bem, hein? Tá indo bem, tá indo bem. O problema dele foi só esse problema físico mesmo, esse braço. Dembrou muito tempo pra ficar do jeito que ele gostaria, né? Nunca fica igual o que era, mas ele se adaptou muito bem ao brace. Tá montando muito bem. Olha só como ele faz a técnica certa, vai pra frente. Rafael... Que já morreu, não é uma das montarias mais bonitas que eu vi até hoje. Então é isso aí, o Marco Antônio Gusti voltando aí, a sua boa forma. E quando o Antônio Gusti tá bem, rapaz, ele vai pro dinheiro mesmo. Agora vem aí, ó, Jess Lockwood, a grande promessa, a grande esperança pra essa final. E eu confesso que pra mim foi uma grande decepção a final do Jess. Foi, Rafael. Ninguém... Não parou em nada, não parou em um couro. Ninguém tava esperando isso do Jess. Um moleque ainda, uma criança de 19 anos. Eu não sei. Não sei se foi a pressão aí dos holofotes, né? Muito precoce na carreira dele. Talvez possa ser, mas não, não mudou bem. Vem agora o canadense Tanner Byrne. Aliás, os canadenses tão crescendo muito a cada ano, né, Adriano? O Tanner Byrne já vem desde o ano passado, ano retrasado, indo bem. Vários canadenses. Aliás, tem um canadense que se machucou na primeira noite de competição, quebrou o feno. Aaron Roy quebrou o feno. Aaron Roy quebrou o feno na primeira noite de competição, ficou fora. Mas aí, Tanner Byrne, infelizmente, veio ao chão. Rafael, o que é isso? É consequência da globalização. Não é todo mundo assistindo, montando em vários países. Não é coisa de futebol. Futebol era o futebol arte do Brasil. Hoje é um futebol mais europeu, né? Vamos falar bem assim, com bastante tática. Todo mundo em todas as posições. Então, é o que está acontecendo aí no Bulgari. Agora você vê, já tinha competidores da Nova Zelândia montando na final mundial. Então, está globalizando a coisa. Vamos com o Ryan Dirt Eater. Interparando no toro, o Minion Stewart. O Minion, o Minion, o Minion, é daqueles bichinhos amarelinhos, não é? É, o Minion é o... É, é o Stewart, que aqui no Brasil, não sei como é que eles chamam, mas tem, é um deles. Agora, qual que é, eu não sei. Não sei se é um dos dois, sabe? Eu agora esqueci o nome. Quase tudo de guard, né? É, eu esqueci o nome do desenho de passe aqui lá. Rafael, ele montou super bem, Ryan Dirt Eater, assim, nossa, focado demais, alegre, feliz. Nesse momento, era o único invicto na competição. O único invicto. Deu flechada em todo mundo, que ele também é um índio-americano. Aí, na hora que ele para no toro, ele fala, mano, dá frecha, vamos falar, frecha. Olha lá, 87,25. Rafael, e olha que toro que saiu difícil com ele. Essa patinada é motivo de re-ride ou não? Rafael, depende demais. Como não aconteceu nada, não atrapalhou ele em nada, não seria. Agora, se aquele tropeção, se tivesse atrapalhado ele de verdade, aí talvez daria repete. Cada ocasião... Então, aí vem a subjetividade, na minha opinião. Subjetividade, é. É, por quê? Não atrapalhou porque ele não caiu, mas se tivesse caído, ele tinha atrapalhado. Claro. Então é isso. É, exatamente. Por isso que tem juiz, não tem robô julgando, por isso que tem ser humano. 87,25 foi a nota do Ryan Tyler, Tyler Haar, vem aí. Vem posicionando na disputa, quinto round em Las Vegas, final do Campeonato Mundial. Muita mídia brasileira, muita imprensa brasileira registrando esses momentos aí. Momento da decisão, será que vai dar Kaique, será que dá JB, será que dá Cooper Davis. Rafael, muito legal o Tyler montar na final, porque ele ficou um tempão, né? Quebrou, pegou o pescoço, com o tempo sem montar e agora vem voltando aí, montando super bem. Vamos agora com o Stormwind. E agora, será que ele vai pedir a revisão? Os próprios juízes já vão? Não, não, acho que ali os juízes mesmo que queriam ter uma, fazer uma revisão, porque ali o competidor, ele pode pedir a revisão ou o juiz automaticamente faz. Então, só para ter certeza ali, eles vão de novo, ele está montando bem, não é sempre agarrado. Nesse momento, Rafael, começa a se perder, começa a vir para trás da roda. Abrir as pernas para quê, companheiros? Você está... A corda também dele virou, está vendo, Rafael? Olha só onde a corda dele veio parar, veio do outro lado. Ele é leve, não precisa apertar muito a corda. Não estava mais. Não, não estava mais. Realmente não deu. Sem nota para o norte-americano Stormwind. Vem aí, Silvano Alves, tricampeão do mundo. Vem preparando nessa disputa agora, quem sabe uma vaga para o Short Goal. São 15 competidores que vão para o Short Goal, que vai ser o próximo programa que vamos apresentar a você. E ele estava ali na casca, precisando de uma montaria boa para entrar em uma boa posição no Short Goal. Vamos embora. Silvano Alves, recuperando aí, voltando à sua plena forma, um dos grandes atletas da atualidade. Vamos lá. Pronto o Silvano, partiu para cima. Esse é o quinto round, infelizmente com 1.49 veio ao chão. Sem nota para o Silvano Alves. Grande atleta, grande orgulho para o povo brasileiro. Mas infelizmente nessa aí não deu. Muito bem, no próximo bloco vamos continuar vendo as emoções dos melhores momentos do quinto round em Las Vegas. Não sai daí. Rapidinho, a gente vai e volta. Voltamos com mais programa PBR e as emoções da grande final em Las Vegas, o quinto round. Adriano, até agora o que você está achando da boiada? Rapaz, os tours estão muito bem, como a gente vem falando já, alguns programas, os tours já estão todos preparados, fizeram uma viagem muito longa, mas que não foi cansativa, eles vêm parando, chegam aí, estão pulando super bem, mas tem mais tour bom aí vindo pela frente. Então vamos lá, vamos assistir mais montarias do quinto round, vem com a gente. Continuando as emoções do quinto round, Wallace Oliveira vem aí, vem no tour o Roto Time. O veinho mais duro do mundo. O novato mais velho, né? Novato com 37. Olha aí, nesse momento ele estava ali na disputa entre ele e Jess Lockwood pelo título de Roto of the Year e o mais impressionante. Ele tinha sofrido um acidente onde ele saiu desacordado na noite anterior, voltou nesse dia e me lembro que durante o evento fizeram o replay dele desmaiando no dia anterior e o povo, antes mesmo dele montar, estava aplaudindo de pé. Aí vai e faz uma montaria dessas, de 86 e meio. O Wallace tem um carisma muito grande, todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dele, é um dos competidores, um dos novatos mais benquistos de lá. Por ele ter 37 anos e ser a revelação, montando um super bem, um tour muito difícil de ser montado, Rafael. Pulando pra frente, prancheando, ele foi muito técnico, foi pra frente, montadaço, parabéns. Você imagina se ele... Guerreiro, guerreiro. Guerreiro demais. Você imagina se ele tivesse ido para os Estados Unidos há 15 anos atrás? Hoje seria quatro vezes campeão mundial. Valeu, Wallace. E aí vem Eduardo Aparecido de Govelândia, Goiás, outro goiano que está fazendo e vai fazer muito no esporte ainda. Olha só o que ele faz pra parar no touro. Muita técnica, apuradíssima técnica dele. Parou no touro Gangster Can-Do. Rafael, isso aí... Será que é Catmandu com I.M. a Gangster? O que será que é essa linhagem desse touro aí? Rapaz, é Gangster Can-Do. É isso mesmo, Rafael. Exatamente isso aí. Catmandu com I.M. a Gangster. Exatamente. Ô, Flávio, o engraçado é que ele tem a característica dos dois touros, viu? Tem. Tem a característica dos dois touros. Mas, ó, Eduardo não me surpreende de forma alguma, Rafael, montando bem assim. A gente vai... A gente já está ficando cansado de falar o quanto ele é bom, o quanto ele monta certinho. Agora é só esperar e ver os resultados da carreira desse grande competidor. Nota dele, 87, 75. Vem aí, Ty Pozzobon. Ty Pozzobon. Canadense montando demais, Rafael. Vinha parando em quase todos os touros. Na verdade, tinha parado em todos os touros, né? Caiu desse aí, eu acho que foi o primeiro touro que caiu. Na final, montando super bem, orgulho canadense. E o engraçado, Rafael, o engraçado não, o legal, né? De ver a dureza, o coração que esses competidores têm. Ele estava com um osso, que não era o escafóide, mas um osso do punho, do pulso, olha lá como é que fala. Um osso quebrado. Totalmente fraturado, que não é o escafóide. Mas doía demais, muito inchado. E ele optou, Rafael, por nem dar anestésico. Ele montou a sangue frio. Mas, infelizmente, aí depois de quatro touros, esse já vinha aí com o braço cansado, doendo demais. E não pela dor, mas sim o cansaço, o inchaço, não deixou que ele segurasse na corda. E aí vem Fabiano Vieira, de pé lá no Paraná, esse grande guerreiro. Infelizmente, 3.38 foi o tempo que ele veio ao chão. Mas é, na minha opinião, competidor de sobra para ser campeão mundial. Está faltando só botar a mão na taça. É só botar a mão na taça. Olha só como é que os touros são imprevisíveis. Os melhores touros dos Estados Unidos. Uma máquina de pulo. Olha só como saiu lerdo, hesitando. Nossa, muito difícil de montar. Foi, assim, uma surpresa esse tour ter tido esse tipo de performance. Todo mundo espera touros rápidos. Na semifinal, esse tour é um tour rápido, mas não pulou bem. É isso aí. Vamos agora com o Derek Kolbaba. E aí, ele que agora ficou roscado um pouquinho, mas está tudo bem com ele. Rafael, lembra que eu falei para você aqui no programa um dia? Eu vou perguntar que descendência que Kolbaba é. Porque ele é loiro. Eu perguntei, o que é Kolbaba? Ele acha que é alemão e não souberam falar direito e escreveram Kolbaba. Não é? Mas ele acha que a descendência da família dele é alemão. E aí, Guilherme Marque, campeão mundial, pegou o touro Rudei. O leão está de volta, Rafael. Rugindo alto, super montaria. O touro entrou na contramão, que era o que estava... Olha lá, olha lá, e está feliz. Gostoso de ver um competidor quando está feliz, né, Rafael? Ele está bem com a vida, bem com os filhos. Está muito legal, muito gostoso de ver o famoso sabão, sabonete, leão. O Mr. Hollywood montando bem. Olha só, o touro entra... Desculpa, entrou também na mão dele, né? Em cima da mão, 88 pontos. Esse momento ele liderando o round. Depois ele vem, olha só, Rafael. O touro corta, vem para frente, faz um movimento muito difícil. Ele vai na paleta do touro. Olha só, está montando muito bem na contramão. Ele faz o movimento correto, estava atrapalhando ele demais. Agora não, está de volta o leão. E está aí, grande Valdirão de Oliveira. Continua com condições físicas de montar. Continua com plena forma física de montar. Mas assim, achou que já fez o que tinha que ter feito, resolveu aposentar, parar nos termos dele. Não foi forçado a aposentar. Parou porque já não conseguia focar do jeito que ele gostava. Não é, mas continuava ainda fazendo grandes montarias, parando em bons touros. Mas é isso aí, quis parar nos termos dele. Não foi forçado a aposentadoria. Parou porque quis estar aí. Parabéns pela carreira. Valdirão de Oliveira. Uma índole fantástica. É um cara que vai deixar realmente a história para o esporte. Me lembro muito do nosso CEO, Sean Glinson, falando para ele lá na hora da despedida. Onde ele disse, você é um cara que nunca nos deu trabalho e um cara que vai fazer falta no esporte. E ele falou bem assim, né? Eu sentirei falta. Eu sentirei falta. E o Sean não sente falta nem da mãe dele. Mas falta do Valdirão, quer dizer que o Valdirão é bom mesmo. Exatamente, um ícone do esporte. Olha só, nesse momento, você que já se aposentou, Adriano, eu não quero nem tocar e me utiliza junto com você, que eu sei que você se emociona. Uma chorada. É, ali é. Eu já estava chorando ali naquela hora. É muito difícil, mas realmente o Valdirão é um exemplo para o esporte. João Ricardo Vieira vem montando aí, quarto colocado nesse momento do ranking mundial. Já deu os oito segundos. Rafael, eu... Certamente vai ter opção de repetir. Rafael, teve opção de repetir, mas ele optou pela nota. 70 pontos a nota dele. Eu achei que foi uma opção erradíssima, claro, quem sou eu para julgar alguém, mas assim, o que acontecia? Se ele pegasse um repetir, ganhasse a noite, e acontecesse JB, Cooper Davis e Kaique Pacheco caírem, ele podia ser campeão mundial. Exatamente. E será que esses três são robôs? Será que eles não poderiam ter caído? Mas nós vamos ver isso no próximo programa. O Ricardo, eu acredito que ele, nesse ponto aí, Rafael, falou, tá bom. Quarto no mundo, tá bom demais. E agora vem Cooper Davis, nesse momento vice-líder do campeonato mundial, no touro Catfish John. Olha que montaria sensacional, faz Cooper Davis na hora certa, no momento certo. Isso é atitude de campeão. Vai pra cima, vai pra morrer ou parar, entendeu? Esse tá querendo ser campeão mundial. Esse tá querendo ser campeão mundial. Se der, se repete, com certeza ele é pra cima de outro. Se fosse um touro fraco, por quê? Cara, esse ano... 91 pontos, montadasso. 91 pontos, montadasso. Quando eu falo senhores tropeiros, donos de touro de pulo e senhores juízes, isso é montaria de 91 pontos. Isso é montaria de 91 pontos. Não esses boizinhos que vocês querem valorizar sem ser coisa que eu não entendo, certo? Então, quando eu falo, gente, não tô falando mal, não. Só tô falando, olhem só o que é um padrão internacional, mundial de touros de pulo. Muito bem, com 91 pontos ele ganha o round e passa a frente agora do Kaique Pacheco. Ele passa a frente do Kaique e agora temos JB Moon. Ele já tinha montado o airtime e aí, a bordo do touro jackshot, ele acabou caindo. Veja bem, JB Moon escolheu o airtime. Um touro que já derrubou ele seis vezes, então era uma disputa pessoal, Rafael. Não tinha necessidade de montar. Porque o airtime é ruim de brete, pode acontecer de bater e foi exatamente o que aconteceu. Ele bateu o airtime e aí chegou, ele pegou o jackshot, que era a primeira opção de re-ride. Rafael, tá bom, você para nesse touro, que nota dá? Ah, era um notão, olha o tanto que esse touro tá tirando do pé do chão. Quem é nesse touro, se tivesse pego a opção? Lá atrás de João Ricardo. João Ricardo. João Ricardo. Então tá aí. Agora, realmente, nesse momento, foi o momento que embolou tudo no campeonato mundial. Kaique Pacheco... Não, o Kaique ainda tinha que montar o Kaique. Tinha que montar, mas o Kaique teve também... O primeiro touro dele teve... Aliás, ele montou aqui no Crosshead Fingers. E esse touro era agora a chance dele de partir pro título mundial. O que aconteceu? O touro não pulou tudo que ele esperava, mas não teve a opção de re-ride. E aí, ele... Vamos... Aí você vê a montagem dele. Por que que não teve a opção de re-ride, Rafael? Porque ele... Porque o touro já... O touro pulou bem. Não pulou pra ganhar o round. Mas é um touro que pulou bem. Não é? Mas quando o touro saiu da roda, já tinha dado os 8 segundos. Por isso que não foi dada a opção de re-ride. Pra você que é fã de montar em touros, vamos explicar o que tá acontecendo agora. Já tentei explicar ali atrás, mas é o seguinte. Adriano, é um empate. Porque agora, no short goal que você vai ver no próximo programa, quem parar no seu touro melhor vai levar o título mundial. Tô falando entre JB, Cooper Davis e Kaique Pacheco. João Ricardo Vieira já está fora da foto... Da chance do título mundial. Porque ele optou por ficar com aquela nota. Aquela nota não levou ele a lugar nenhum. Então, ele já perdeu a chance do título mundial. Eu acredito que ele deve estar refletindo sobre isso hoje. Deveria ou não deveria. Talvez estar feliz quando cada um tem uma visão. Não é mais o que você falou. Exatamente o empate técnico. Quem parar no melhor touro, quem ganhar o round, quem tirar o maior agregado vai ser o campeão mundial. Então, acho que o Boone nunca chegou na final assim. Nunca chegou na final desse jeito. Deixa eu explicar mais um pouquinho pra você. O que leva o título mundial? Os bônus de cada round. Então, agora, com 78 pontos na frente do Kaique e Cooper Davis, quem ficar melhor na posição dentro da etapa final de Las Vegas vai ter um pouquinho mais de pontos. E esse pouquinho mais de pontos é o que vai dar o título mundial. 78 pontos não é o que vai definir o campeonato. Você vai ver semana que vem. Agora está tudo embolado e você não pode perder o próximo programa que vai ser sensacional. Super final até agora. É isso aí. Agora, nessa véspera de Natal, gostaríamos de mandar um recado a todos os fãs do programa que sempre acompanham a gente aqui, participam, mandando mensagens, sugestões, perguntas. Muito obrigado pela sua companhia. É isso mesmo, Rafael. Hoje nós vamos mandar um recado específico pra alguém, e sim desejar a todos que estão nos assistindo um Feliz Natal com muita paz, união, amor e, é claro, que a data de hoje seja muito celebrada em todos os seus familiares. E para saber mais sobre o mundo da PBR e continuar conversando conosco, acesse canalrural.com.br barra programas barra PBR ou no blog blogs.canalrural.com.br barra programa PBR. Também facebook.com barra programa PBR. Manda sua mensagem pra nós no WhatsApp do Canal Rural. O número é 11-985-24-0073. Semana que vem tem o Short Go com muita adrenalina, emoção e o melhor do esporte mais radical do planeta. Ficamos por aqui e um Feliz Natal pra você e toda a sua família. Feliz Natal pra você e se lembre, celebração é por causa de Jesus Cristo que nasce hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto